A Adriana de Freitas, de 43 anos, deu entrada no UGOL, na região noroeste da capital. Ela que veio de Pontalina, onde aconteceu este acidente ou um crime que a polícia ainda está investigando, no dia 31 de janeiro. Então, há nove dias, ela estava internada, mas não resistiu aos ferimentos que foram muito graves por toda a parte do corpo e acabou morrendo na tarde de ontem. Agora, o que chama a atenção, Fred, é que o companheiro disse que eles tiveram uma briga lá no dia 31 de janeiro e que, na discussão ali, na desavença, ela acabou se queimando. O curioso é que, no mesmo dia, ele sumiu da cidade e se entregou apenas com a presença do advogado alguns dias depois. O que chama a atenção da polícia de que, na verdade, isso pode ter sido uma tentativa ou, então, um homicídio que aconteceu contra a Adriana, de 43 anos, que acabou falecendo ontem. A polícia não quis divulgar o nome desse principal suspeito, mas ele está sendo investigado, neste momento, pela polícia civil lá de Pontalina. Gente, nós temos, inclusive, o trecho da entrevista do delegado. Douglas, pode soltar pra gente, por favor? No último dia 31, uma mulher deu entrada na UPA, aqui da cidade de Pontalina, em estado grave, apresentando diversas queimadoras pelo corpo. Na ocasião, ela foi acompanhada por um homem, que também apresentava ferimentos, mas que recusou o atendimento e fugiu do local em seguida. De imediato, as investigações foram iniciadas e restou demonstrado que o autor das lesões teria sido o próprio acompanhante, o qual possui um relacionamento com a vítima. A princípio, a discussão teria sido motivada por ciúmes e o agressor utilizou o álcool para queimar sua companheira. Tendo em vista esse contexto, foi representada pela prisão, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil na última quinta-feira.